Oi galera, vou jogar aqui agora MasterCraft na minha casa E eu estou entrando aqui no MasterCraft Aqui, olha a minha casa Olha aqui na minha casa Olha, gente, como é que falei, gente? Eu te mostrei a minha casa Mas, gente, vocês tem que ver a minha piscina Minha, minha O Pedro fez uma piscina ali, olha, deu E, gente, olha Olha o tamanho que eu vou pular disso E olha a minha piscina, como é que ela é Bonita, né? Não, não, é feia, gente, estou brincando Ela é bonita Gente, já estou aqui Olha, Pedro, olha até onde que eu vou pular Olha, Pedro Vou pular Fazer o que? E o seu? O nome dela é Índia Não, não sei a minha fã Gente, eu também tenho essa casa aqui ó Eu também queria fazer duas coisas Eu tenho isso aqui Ali Gente, na verdade Eu tenho duas casas Eu tenho duas casas Uma casa que tem aqui ó Cadê? Essa casa aqui é o que tem dog Na verdade eu não gosto de ter cachorro Mas eu tenho Porque ele é legal né Tem cachorro maneiro Maneiro Gente, eu destruí o dog Eu não gosto de dog Bem cachorro Ainda mais cachorro Gente, cachorro é muito fácil Eu tenho uma cachorra ali em casa Tá De uma cachorra boa aqui Eu tenho uma cachorra ali em casa De uma cachorra boa aqui A minha cachorra boa aqui Um pouquinho. Oi? Previsão sem risco. Com o interdédio automático, todo mês eu pago o valor, só que no mês de agosto veio o valor mais alto. Então não foi feito o pagamento. Aí ficou o avião, aí teve o pagamento terça-feira. E essa outra, não foi feito o pagamento. Foi? Sim, foi. Terça-feira. Aí, o pobrecão não jogou. Não foi feito. Viu? Não tá gravando? Não. Eu e o Pedro ama mais seu poste, né, Pedro? Uhum. Além disso, a gente é viciado no outro jogo, né, Pedro? Uhum. A gente tem o jogo aqui. Isso a gente gravou, né, Pedro? Eu gravei. Eu gravei também. A gente botou no card, né? A gente botou no YouTube. Não sei se o Pedro botou. Eu coloquei. Colocou? Ah, eu também. Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Não sei se o Pedro botou aqui, né? Como é que você quer que eu vou fazer aqui? Aqui. Quando eu vou fazer aqui. Pra mim. Mas não é igual ao seu. Tá? Faz aqui pra mim. É, manda pelo e-mail. Ah, voltou. Acabou de chegar. Voltou. Tá bom? Chegou agora. Oi? Deixa eu verificar aqui. E aí? Gente. Olha o que é, né? É difícil entrar. Gente, agora eu vou botar aqui a minha porta. É só uma maniquinha, eu gosto. Ah, não. Vou botar essa foto. Eu não comi nada até agora. Só comi pão e tomei café. Mas isso não dá na... Não alimenta isso. Não alimenta o bebê. E aí, me diga uma coisa. Por que que só não libera esse sinal certo? Eu vou falar pra você ir embora. Eu vou falar pra minha mãe. Por que? Porque ela vai embora. Você tá peidando? Não tem vergonha de falar isso não, garoto. Não tem vergonha. Quando você peida, eu vou falar também. Não tem vergonha não. Tem vergonha não. Por que? Tinha esse ferracinho. Seu pai de milso liga pra sua, sua mãe. 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 Não, não, não. A sua mãe. Tô. 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 Gente. Gente, aqui, ó. Tô fazendo já aqui. Tá bem, começa a escurrar com a pede. Mãe. 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 Gente, ó. Mãe. Gente, já. Tem isso aqui. Não gostou aí que o mês de agosto é fácil? Graças a Deus, graças a Deus, escolha a cor, escolha a Deus. Não, não, até eu entendi, mas não foi disputado, nesse tempo, agora não foi disputado 200 e pouco. E foi? Hã? Aí, então, só foi disputado 100 mil reais desse mês. Aham, aham. Isso. Então, exatamente, até aí eu não sabia, entendeu? Então, quando eu vi o aviso, já estava no final do mês, no final do mês que veio o aviso na televisão. Só que o depósito, os dois falaram no banco, e não foi descontado? Eu fiz o depósito, os dois falaram, no mês de agosto, e no mês de setembro eu fiz esse depósito, terça-feira. Olha, Gabi. Olha, Gabi. Eu sou fera em casa, casa e você. Gente, olha aqui. Agora, depois eu vou jogar o jogo aqui. Olha aqui. Ela vai jogar o jogo aqui. E você não vai jogar o jogo aqui. Eu vou jogar o jogo aqui. Tchau. Então por que que fazer então? Então vocês vão... Aqui eu vou pegar um trato aqui que eu pego no fundo Pra poder amarrar aqui várias coisas Ai meu Deus, eu preciso botar isso aqui Ah, esses lobos estão batendo no macho animais Sai! Lobo safado